Hoje o Colégio Clarice Lispector está realizando um encontro de alunos, pais e também direção aqui do colégio para debater sobre o assunto já para o ano de 2022. Um encontro muito importante que vai debater vários assuntos. A gente vai conversar com a Mara Silva, que vai falar um pouco mais desse encontro de hoje e realmente o objetivo. Mara, um encontro de suma importância que vai reunir pais e alunos para se debater já para o ano de 2022. Boa noite, realmente é isso. Hoje o nosso encontro tem esse objetivo principal, que é discutir com os nossos alunos, alunas e os pais as perspectivas para o ano de 2022 em relação à nova proposta do novo ensino médio. Com o advento da pandemia, o novo ensino médio teve que retardar o seu processo de implantação no território nacional, mas para 2022 nós já temos que colocar em prática essas discussões. Então hoje o nosso objetivo é apresentar para os nossos alunos e alunas as propostas das disciplinas eletivas e dos itinerários formativos. Porque hoje a legislação brasileira diz que as escolas são obrigadas a oferecer os itinerários formativos de língua portuguesa e matemática. Os demais são opcionais e as disciplinas eletivas, elas precisam ser pensadas de atender as necessidades e as perspectivas dos nossos alunos. Ou das suas habilidades, ou já visando prepará-los para o mercado de trabalho, quer dizer, para as suas expectativas futuras. Então hoje nós vamos apresentar uma proposta das quatro eletivas que a nossa comunidade vai analisar, vai refletir sobre, aí o nosso aluno vai ter um tempo também, né, de estar analisando qual delas se encaixa com o seu perfil e daí fazer uma escolha mais consciente. Porque o novo ensino médio requer um aluno mais protagonista, um aluno que trabalhe com o seu conhecimento, um aluno que busque, não só que espere o professor estar ali e estar oportunizando todo esse conhecimento. Então o aluno sai, né, já estamos trabalhando assim há tempo, mas o aluno ele vai ganhar um protagonismo ainda muito maior no novo ensino médio. Então nós vamos iniciar o nosso processo de rematrículas agora, no dia 22 de novembro, nossos alunos, os pais já vão fazer as rematrículas e dentro dessas os alunos já têm que apresentar qual opção de disciplina eletiva eles pretendem cursar para a gente poder estar organizando essas turmas, né. Então é um processo que requer muita organização, que requer o engajamento de alunos, de coordenação, de direção, de professores e da comunidade. Mara, mais uma vez a educação precisando se inovar, né, porque com a pandemia, a pandemia acabou trazendo isso também para a educação, buscar novas ferramentas para que o aluno, para que vocês da escola tenham aí uma educação garantida. Sim, com certeza. E a proposta do novo ensino médio, ele já trazia bastante novidades, quer dizer, o ensino híbrido, de forma híbrida, onde um aluno vai acessar, vai produzir sozinho, vai responder, vai ter atividades a serem cumpridas. Sem a presença do professor, já estava na proposta do novo ensino médio. Não é devido à questão da pandemia. Então esse processo, ele já ia acontecer com a implantação do novo ensino médio, ele apenas acelerou. Isso também foi, de uma certa forma, muito positivo. Nós precisávamos disso, né. A educação, ela vem sofrendo nesses aspectos de inovação, principalmente no quesito de colocar o aluno cada vez mais no centro do protagonismo, que é algo que a gente precisa, né. Esse aluno que quer, esse aluno que busca aprofundar o conhecimento, né. Não na questão da horizontalidade, mas na verticalidade, na horizontalidade da construção do conhecimento. Então, assim, é algo muito desafiador. E nós estamos aqui para aprender, aprender junto com os nossos alunos, né. Eu acredito que em termos de município, nosso colégio seja o primeiro a encaminhar para o Conselho Estadual esse projeto de implantação do novo ensino médio, até porque o próprio sistema estadual ainda não fez suas resoluções, mas nós, em cumprimento dos aspectos legais, nós já vamos encaminhar para que tudo seja normatizado legalmente, para que em 2022 a gente possa cumprir aí as prerrogativas de implantação do novo ensino médio.